Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vim trazer esse tapete aqui pra vocês, ó, tapete feito com sobrinhas de barbante, bem rapidinho de fazer, super fácil, bem delicadinho também. Olha, aqui eu utilizei as cores rosa médio, cinza, amarelo, verde limão, lilás, azul bebê, rosa bebê e cru, tá? Eu fiz essa sequência, durante o vídeo eu vou ensinar pra vocês aqui, ó, na hora que começar o passo a passo. A primeira, a segunda carreira e o começo dessa terceira, daqui pra frente é só repetição, depois eu volto ensinando lá a última carreira, tá? E como colocar as franjinhas, a medida das franjas. Esse tapete ficou medindo 67 cm de comprimento por 41 de largura. Eu ensino também, durante o vídeo, como você faz pra aumentar tanto no comprimento, como na largura dele. Passo também, no final do vídeo, o valor de venda. Então, preste bem atenção no vídeo, se ficou alguma dúvida, volta o vídeo novamente do começo, pra poder acompanhar essa videoaula, porque é um tapete super fácil. E ele é todo feito no fio 6, bem econômico e bem lindinho também. Eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Então, bora lá acompanhar, já começa já deixando seu like e vamos lá pra videoaula. Bom, pessoal, pra fazer esse trabalho, ele é muito fácil pra você que quer aumentar ou diminuir, tá? Tanto no comprimento, quanto na largura. Pro meu tapete, eu vou querer fazer aqui um total de 64 correntinhas. Porque eu quero que ele fique com um total de 67 cm, 65 cm, aproximadamente, de comprimento, tá? Então, nós sempre vamos fazer o cordão de correntinhas múltiplos de 4, tá? Então, sempre vamos fazendo de 4 em 4. Eu vou fazer aqui 64, porque eu quero que fique aproximadamente com 65 cm, tá bom? Então, se você quiser maior, você faz o cordão de correntinha na quantidade de cm aí que você quer que fique seu tapete, tá? Depois, a gente vai acrescentar as franjas. Então, ele vai ficar aproximadamente na medida que você fizer mesmo de correntinhas, tá bom? Então, se você quiser com 1 metro, seu tapete faz com 1 metro de correntinha. Se quiser com 2 metros, faz 2 metros de correntinha, tá? Então, assim, sempre múltiplos de 4. Então, eu vou fazer as minhas 64 pra dar início e volto aqui com vocês. Fiz aqui as minhas 64 correntinhas, tá? Um cordão. Vou segurar aqui nessa última correntinha pra marcar ela. Aqui eu vou fazer mais 3 correntinhas pra virar. Marquei essa, vou vir aqui na próxima. Então, aqui contando da agulha, ó. 1, 2, 3, 4. Vou vir na quinta a partir da agulha e vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou completar esse cordão de correntinhas tudo de ponto alto, tá? Então, vou fazer até o final lá de pontos altos. Vou ficar com um total de 64 pontos altos. É só completar esse cordão aqui com pontos altos, tá bom? Vou fazer o meu e já volto com vocês. Completei aqui o meu cordão com pontos altos, tá? Fiz aqui até em cima da última correntinha. Aqui eu vou subir 3 correntinhas pra servir como um ponto alto. Vou virar o meu trabalho. Vou começar a trabalhar pra cá agora. Vou contar aqui na base. 1, 2, 3. Vou vir aqui no quarto. Vou inserir, vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto dentro desse espaço. Duas correntinhas de separação. Vou voltar aqui no mesmo espaço. E vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Tá? Então, eu fiz aqui um leque. Com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Laço aqui o meu fio. Não dou nenhuma correntinha de separação. Vou contar três pontos da base. Vou vir aqui no quarto. E vou fazer mais um leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Laço o fio, pulo 1, 2, 3 da base. Venho no quarto e faço mais um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Então, essa é a sequência, tá? Dessa carreira. Vamos completando assim com um leque. Sempre pulando três da base aqui. Vamos fazer até o final. Quando eu chegar lá no último leque, eu volto aqui com vocês pra dar continuidade. Concluí aqui. Fiz o meu último leque. Então, cheguei aqui no final. Me sobraram dois pontos. Vou vir aqui no terceiro. E vou fazer aqui um ponto alto. Tá? Em cima do último pontinho aqui, eu fiz um ponto alto. Agora aqui, eu vou fazer o meu nesse modelo todo com restinhos. Então, eu vou arrematar o fio. E já vou dar continuidade na próxima carreira com outra cor. Mas se você quiser fazer de uma cor só, não tem problema. É só não arrematar o fio. Então, fiz uma correntinha. Já vou puxar aqui o fio. E posso cortar. Tá? Então, aqui eu puxo bem. Já está bem presinho o fio. Vou pra próxima cor. A minha próxima cor vai ser cinza. Mas você pode fazer a cor que você quiser. E também seguir a sequência aí que você preferir, tá? De cores. Mas eu vou fazer aqui com cinza. Então, ó. Vou dar aqui a laçada inicial. Vou deixar sobrando um espaço aqui. Prendi aqui o fio na agulha. Vou vir aqui, ó. Onde eu dei início. Vou vir aqui nessa primeira correntinha aqui. Que a gente fez três correntinhas pra subir, né? Pra formar um ponto alto. Então, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Nessa primeira sequência aqui do ponto alto, tá? Prendi com um ponto baixíssimo, eu vou subir três correntinhas pra servir como o primeiro ponto alto. Vou começar a trabalhar dentro do leque agora a mesma sequência de leque. Então, sempre aqui, dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos no mesmo lugar. Tá? Não vou dar nenhuma correntinha de espaço. Já vou vir dentro do próximo espaço aqui de leque. E faço aqui novamente. Leque sobre leque. Leque de dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. No mesmo lugar. Então, eu vou seguir com essa sequência aqui de leque sobre leque até o final. Sempre no início, eu faço ponto alto em cima de ponto alto. E lá no final, onde tem um ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto em cima dele também, arrematar o fio. Então, todas as carreiras serão iguais nessa mesma sequência, tá? Sempre de leque sobre leque. Só a primeira que a gente fechou aqui de pontos altos, tá bom? Então, agora vocês vão fazer essa mesma sequência até o final, até a largura que vocês quiserem que fique seu tapete, tá? Eu já tenho aqui um pouco adiantado o meu. Olha como ficou. E olha a sequência que eu escolhi aqui de cores, né? Comecei com rosa, cinza, amarelo, verde, lilás, azul, rosa bebê e creme. Aí, creme é o cru, né? E aqui eu dei continuidade às mesmas cores. Comecei com rosa, cinza e continuei na mesma sequência. Então, aqui eu vou contar pra vocês quantas carreiras eu fiz e vamos finalizar o tapete. Você vai adiantar o seu até a largura que você preferir, tá? Até aqui eu fiz 24 carreiras de leque, sem contar essa primeira de ponto alto, tá? Então, só de leque eu fiz aqui 24 carreiras. E agora eu vou dar continuidade aqui fazendo a última carreira de leque no rosa, porque eu dei início no rosa, tá? Então, é a mesma coisa, só vou unir aqui o fio rosa e fazer mais uma carreira igualzinha aqui de leque. Então, vamos lá pra fazer essa última carreira. Eu vou vir aqui em cima, tá? Do ponto alto. Vou inserir aqui, fazer um ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas pra servir como um ponto alto e vou fazer a mesma sequência de leque sobre leque. Tá? Então, você pode adiantar o seu vídeo e fazer aí, é, adiantar o seu trabalho, né? Dá um pause aí no vídeo e faz o seu trabalho até a quantidade de carreiras que você quer que fique na largura, tá bom? A largura não vai aumentar depois. É aqui que você vai fazer até a quantidade que você precisa de largura. Vai fazendo e vai medindo. O comprimento, o que vai mandar é as correntinhas iniciais e a largura, o que vai mandar é a quantidade de carreiras que você vai fazer. Esse trabalho aqui, você pode fazer ele em jogo de cozinha também, né? Fazer uma passadeira, fica bem bonito. Só lembrando de aumentar a quantidade de correntes lá no início. Eu vou concluir essa carreira aqui, tá? Porque não tem diferença nenhuma, é sempre leque sobre leque, leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Quando eu chegar lá no final, a gente vai fazer a última carreira que ela é toda fechada, igual essa do início aqui, tá bom? Então, eu vou concluir mais essa carreirinha e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira de leque, a última carreira de leque, eu vou virar o trabalho. Vou fazer aqui três correntinhas pra servir como um ponto alto, tá? Vou vir aqui em cima desse primeiro ponto do leque, vou fazer um ponto alto. Em cima desse próximo ponto do leque, faço um ponto alto. Dentro do leque, eu faço um ponto alto. Em cima desse próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Em cima do próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Vai ser ponto alto sobre cada ponto alto aqui da base, tá? Só dentro do espaço do leque, aqui dentro desse espaço, que eu vou fazer apenas um ponto alto. E vou completar essa carreira toda de pontos altos fechada, fazendo um pontinho dentro de cada ponto da base. Vou concluir essa carreira fazendo dessa forma até o final, ela vai ficar toda de ponto alto fechada. Lembrando que dentro do espaço do leque, aqui dentro do espaço, apenas um ponto alto sozinho, tá? Então, vou completar essa carreira. E já volto pra gente finalizar nosso trabalho, vai ficando assim, toda fechada. Cheguei aqui no final da minha carreira, aqui onde tem um ponto alto, eu fiz um ponto alto em cima dele também, tá? Posso fazer aqui uma correntinha, e posso já puxar pra arrematar esse fio. Agora, nós vamos dar o acabamento no tapete, na parte das franjas, porque o corpo do tapete já está pronto, tá? Tanto, olha só a largura dele, tá? Vou medir aqui pra vocês verem quanto ele ficou de largura. A largura que eu escolhi pro meu tapete, assim, foi de 42 cm. Mas se vocês quiserem mais largo, pode fazer mais sequência aí de carreiras. Pra mim, 42 cm tá bom, e o comprimento dele a gente vai fazer agora no acabamento, tá? Até aqui nessa parte de leques, o meu acabamento aqui ficou com 47 cm, tá? Agora, eu vou acrescentar as correntinhas, as franjinhas, perdão. A minha franjinha, eu vou fazer 10 cm pra cada lado. Então, o meu tapete vai ficar com 67 cm. Se você quiser maior, igual eu falei, pode aumentar lá no início, nas correntinhas, ou pode fazer a franja maior também, ou até a franjinha menor. Pra fazer a franja, eu vou pegar aqui o fio e vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Então, pra fazer a franja, eu prefiro usar a trena do que a fita métrica, tá? Mas se você tiver a fita métrica, também pode ser. Eu sempre uso a trena, porque ela tem mais facilidade, ó. Eu vou fazer minha franjinha com 20 cm. Então, eu abro a trena aqui até mais ou menos 25 cm, e travo aqui, ó. Ela não vai voltar mais. A fita métrica, ela fica dançando na mão, aí eu não gosto muito, sabe? Então, eu prefiro a trena pra fazer as medidas, a medir, né? O trabalho. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou medir aqui no 20, tá? 20 cm do começo aqui, ó, tô bem aqui no comecinho, até aqui, com 20 cm, e vou cortar o fio. Então, eu vou fazendo assim, várias vezes, vários fiozinhos, mas vou mostrar pra vocês aqui. Olha, tá vendo aqui onde a gente foi unindo, né? Trocando de fio, trocando a cor por carreira, não tem problema, sobrar, porque vai virar a franjinha. Então, a gente vai completar aqui essa parte rosa. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou pôr meu tapete aqui já do lado certo, né? O desenho dele mais bonito desse lado. Vou inserir aqui, ó, na primeira correntinha, onde a gente deu início no trabalho. Vou pegar esse fio aqui, ó. Ó, puxei, tá? Juntei aqui o fio. Vou fazer novamente pra vocês verem. Dobrei o fio ao meio. Ponta com ponta. Vou inserir aqui na primeira correntinha do trabalho. Vou pegar esse fio e vou passar as pontas por dentro dele, tá? Tá vendo que ele forma um laço aqui, ó? Eu vou passar as pontas por dentro dele. Tá bom? E agora aqui, ó, é só puxar e a franjinha já ficou presa. Então, vou fazendo isso ponto por ponto. Onde é rosa, eu vou pôr rosa. Onde é cinza, eu vou pôr cinza. Onde é amarelo, eu vou pôr amarelo. Tá? E aí, vocês vão fazendo aí da sequência de vocês. Mas, pra vocês não ficarem medindo toda vez aqui, ó, corta já um tanto bom de rosa, tá? Então, vem aqui, ó, corto 20 cm. Cortei 20 cm do fio rosa, eu já venho e coloco aqui fio com fio, ó. Não preciso mais ficar colocando na trena, só vou medindo aqui fio com fio. Corto um tanto bom de rosa, depois corto um tanto bom de amarelo. E vou colocando cada cor no seu lugar, tá? Pra prender a franjinha é super fácil. Como eu mostrei aí pra vocês. E agora é só finalizar o trabalho, né? Vou mostrar mais uma vez eu prendendo aqui, ó. Deixo ponta com ponta. Vem aqui, pego a minha agulha. Como eu já prendi aqui no primeiro, vou vir aqui na próxima correntinha aqui. Vou pegar esse laço, puxo pra cá e passo essas pontas dentro do laço. Só vou prender bem aqui. E aí, fica o cordão de correntinhas. Só ir prendendo, gente. Tá vendo? Não tem erro, não tem dificuldade nenhuma. Um tapetinho super gostoso de fazer. E pra acabar com os restinhos de barbante que a gente tem em casa, né? E é isso, gente. Vou finalizar aqui as minhas franjinhas e já volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado final, tá bom? Vai colocando a franjinha no de vocês aí pra finalizar junto comigo. Pronto, gente. Essa é a peça finalizada. Já coloquei todas as franjas aqui, tá? Dos dois lados. E ficou medindo 67 cm de comprimento por 41 de largura. Deixei as explicações pra vocês aqui durante o vídeo de como aumentar, tá? Tanto na largura quanto no comprimento. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês tenham conseguido acompanhar. Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, tá? E assiste novamente. Porque é um tapete super fácil de fazer. É sempre a mesma sequência. Não tem segredo nenhum. Muito rapidinho. E também dá pra vocês utilizarem aí as sobrinhas que tem em casa, tá bom? Usa a criatividade. Bora lá fazer a produção desse tapetinho super rapidinho com sobrinhas. O valor dele de venda, eu vou estar vendendo por 40 reais. Porque eu utilizei bastante cores, né? E pode ver que ele ficou um tapete bem bonitinho. Então, entre 35 a 40 reais, eu vou vender esse tapete. Mas, tô pensando em 40, tá? Aí, cada um vende no preço que quer. O preço que vocês acharem mais acessível aí na região de vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like. E se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Dá uma passadinha também no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui do Instagram na descrição desse vídeo, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí